Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Giovanni Direto Comercial aqui da Fábrica Junco Design Móveis de Decoração A fábrica que mais fabrica móveis com artesanatos incríveis em cordas náuticas e fibras de junco Dá uma conferida a essas lindas cadeiras entregues na cidade de Olímpia Olímpia é a cidade da Disneylândia brasileira Onde tem as águas termais fantásticas, um clube que é de tirão fôlego E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essas lindas cadeiras Essas cadeiras lindas em corda náutica, feitas na pintura eletrostática breque Nesse artesanato incrível em fibra de junco, que é o quadriculado Olha só que lindo, melhor ainda contrastando com o tecido náutico na cor clara que é o off-white Deu um contraste bem bacana, deixou o ambiente com um visual bem legal contemporâneo Além do que? O conforto que é excepcional Essas lindas cadeiras em volta dessa medida tampa de madeira Olha que ambiente, que bacana que é Você tem um ambiente que traz um conforto e ao mesmo tempo unindo a decoração Fique com as imagens dessas lindas cadeiras após fabricado e entregue na cidade de Olímpia Fique com as imagens dessas lindas cadeiras Fique com as imagens dessas lindas cadeiras após fabricado e entregue na cidade de Olímpia Fique com as imagens dessas lindas cadeiras Fique com as imagens dessas lindas cadeiras após permissões Fique com as imagens dessas lindas cadeiras após mar���adas Fique com as imagens das lindas cadeiras após com as imagens de todos os resultados